Bom dia, gente. Hoje nós vamos falar sobre a lei do exercício profissional da enfermagem e o decreto que regulamenta essa lei, tá? Na primeira aula, a gente abordou sobre as teorias administrativas, né? Sobre por que foi importante a formulação dessas teorias administrativas, o que elas trouxeram de contribuição para a enfermagem, né? Por que elas aconteceram, por que foi importante essa implementação dessas teorias que a gente usa até hoje. Na segunda aula, a gente falou um pouco sobre a estrutura organizacional, então a questão do chefe, do subordinado, né? E agora é importante, quando a gente fala-se de administração, é importante a gente saber também na enfermagem quem fica responsável por fazer o quê, né? Então, por isso que eu trouxe a lei do exercício profissional, porque ele traz algumas, na verdade, algumas não, traz as atribuições da equipe de enfermagem, de todos os membros da equipe de enfermagem, seja o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem, a parteira. Então, é importante que vocês saibam, hoje a gente vai enfatizar as atribuições do técnico de enfermagem, e a gente vai falar também sobre as atribuições do enfermeiro, que são privativas do enfermeiro, porque é importante que vocês saibam quais são aquelas funções que são privativas do enfermeiro, e quais são aquelas funções que podem ser realizadas pelo técnico de enfermagem, tá? A gente tem que fazer essa distinção para ficar bem fundamentado dentro da lei do exercício profissional e dentro do decreto também, porque o decreto traz mais atribuições, né? O restante das atribuições do técnico de enfermagem. Então, assim, no artigo 2 da lei do exercício profissional de enfermagem, ela diz que enfermagem e suas atividades auxiliares, elas podem ser exercidas por quem? Por pessoas legalmente habilitadas e inscritas no Conselho Regional de Enfermagem. Então, a enfermagem, ela só pode ser exercida por pessoas que estejam inscritas no Conselho Regional de Enfermagem daquela região. Então, por exemplo, eu sou técnica de enfermagem, eu tenho diploma de técnico de enfermagem, por exemplo, e eu não estou inscrita no Conselho Regional de Enfermagem. Então, dentro dessa lei, né, tomando como pressuposto essa lei, a nossa lei do exercício profissional, eu ainda não posso exercer a minha profissão, é como se eu ainda não fosse, né, ou enfermeira ou técnico de enfermagem. Então, a enfermagem, ela só vai poder ser exercida quando essa pessoa, ela estiver inscrita no COREM, no Conselho Regional de Enfermagem, que aí ela vai estar habilitada a exercer aquela profissão. E ela deve se inscrever no COREM na área onde ocorre o exercício. Quando eu digo na área onde ocorre o exercício, quer dizer que se eu atuo aqui em Rio Branco, o meu COREM tem que ser do estado do Acre, né, eu tenho que tirar o COREM aqui do estado do Acre, e eu posso atuar em qualquer município, qualquer cidade aqui do estado do Acre. Mas se eu precisar trabalhar, né, passar em um concurso em outro estado, eu vou ter que tirar o COREM daquele respectivo estado, tá? Então, lembra, a enfermagem e as suas atividades de uma maneira geral, elas só podem ser exercidas por pessoas que tenham inscrição no Conselho Regional de Enfermagem daquela região, daquele estado. A lei traz um parágrafo único, que é que a enfermagem, ela é exercida privativamente por esses profissionais. Então, são profissionais de enfermagem quem? São considerados o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem e a parteira. Então, sempre que eu falar de equipe de enfermagem, sempre que vocês ouvirem falar de equipe de enfermagem, a gente tá sempre se referindo ao enfermeiro, ao técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e à parteira. Tudo que fuja disso, não faz parte da equipe de enfermagem, tá? Aí, a gente tem que entender aqui quem é o enfermeiro, quem são os enfermeiros. O enfermeiro é aquela pessoa que é titular do diploma de enfermeiro, conferido por instituição de ensino superior nos termos da lei. Ou o titular do diploma ou certificado de obstetriz ou de enfermeiro obstétrica, conferido nos termos da lei. Então, se eu faço um curso superior de enfermagem, eu tenho o título e diploma de bacharelado em enfermagem. Então, de acordo com essa lei, eu sou enfermeira. E o titular do diploma ou certificado de obstetriz, gente, obstetriz é uma graduação de ensino superior também. Acho que só tem uma aqui no Brasil, se eu não me engano, é na USP. Sim, é na USP. Eu não tenho certeza, mas só existe uma faculdade de obstetriz aqui no Brasil. Obstetriz é aquela... a gente tem até na enfermagem, né? A parte de saúde da mulher, de obstetrícia. Então, o obstetriz, ele faz um curso superior e ele estuda só essa área de saúde da mulher, obstetrícia, parte ginecológica, parte também de RN, recém-nascido. Então, ele é um ensino superior só naquilo, entendeu? O obstetriz, ele faz uma graduação de ensino superior só nessa área de saúde da mulher, nessa área de obstetriz. Que é o contrário dos enfermeiros generalistas, né? Quando a gente se forma enfermeiro, a gente é generalista. A gente estuda várias áreas, clínica médica, centro cirúrgico, saúde da mulher, saúde pública, entendeu? Então, a gente é enfermeiro generalista. Então, aqui, nesse segundo parágrafo, está dizendo que quem é obstetriz, né? Quem tem essa graduação de ensino superior em obstetriz, também é considerado enfermeiro, tá? Ou o enfermeiro obstetra, né? Obstétrica, que é aquele enfermeiro que tem a graduação bacharelada em enfermagem e faz mais dois anos de especialização, né? Residência em obstetrícia. Em obstetrícia. Estou gravando offline. E, por último, o titular do diploma ou certificado de enfermeira e a titular do diploma ou certificado de enfermeira obstetriz ou obstetriz ou equivalente conferido por escola estrangeira segundo as leis do país registrado em virtude de acordo de um intercâmbio cultural ou revalidado no Brasil como diploma de enfermeiro, enfermeira obstétrica ou obstetriz. Então, aquelas pessoas que vieram de fora, né? Que conseguiram revalidar o diploma, que é um processo que quando vem alguém de outro país ele tem que revalidar para conseguir exercer a enfermagem no nosso país. Então, se ele conseguiu revalidar, ele também é considerado enfermeiro obstetra. Ou, enfermeiro obstetra não. Enfermeiro. Aqui dentro da nossa lei, né? E quem são os técnicos de enfermagem? É considerado técnico de enfermagem o titular do diploma ou certificado de técnico de enfermagem expedido de acordo com a legislação e registrado pelo órgão competente. Então, se você tem um curso técnico de enfermagem, tem um diploma, tem como comprovar que fez o curso técnico de enfermagem, você é considerado um técnico de enfermagem e tem que estar registrado no órgão competente, que seria o COREN. O titular do diploma ou do certificado legalmente conferido por escola ou curso estrangeiro registrado em virtude de acordo de intercâmbio cultural ou revalidado no Brasil como diploma de técnico de enfermagem. É a mesma questão dos enfermeiros. Se você foi formado no curso técnico de enfermagem em outro país, se você conseguir revalidar o seu diploma, chegar aqui no Brasil, faça esse processo de revalidação do diploma, você consegue exercer as funções técnicas de enfermagem aqui no nosso país também. Tem uma questão, se eu não me engano, que é um acordo entre os países do Mercosul, que, por exemplo, o diploma, o meu diploma de enfermeira ou o diploma de vocês de técnico de enfermagem, não precisa... A gente chega em Portugal, por exemplo, e, na verdade, não é Mercosul, é Portugal. É algo assim. Tem sim um acordo que, se eu chegar... Porque o Portugal é da Europa, não teria como ser Mercosul. Então, parece que tem sim um acordo entre Portugal e o Brasil, que, se os profissionais de enfermagem chegarem lá, eles conseguem exercer a profissão. É algo assim, mas eu não tenho muita certeza quanto a isso. Mas tem sim um acordo, que eu acredito que seria esse acordo de intercâmbio cultural. É algo assim que existe na legislação também. O artigo 11, ele traz o quê? Ele traz as atribuições privativas do enfermeiro. A gente tem que entender quais são as atribuições privativas do enfermeiro para a gente poder entender quais são as ações que o técnico pode realizar, tá? O enfermeiro, ele exerce todas as atividades de enfermagem. Quando ele fala que o enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem, esse artigo quer dizer assim. O enfermeiro, ele pode realizar as ações de enfermagem privativas do enfermeiro. Ele pode realizar as ações de técnicas de enfermagem, as ações auxiliares de enfermagem e as ações das parteiras, entendeu? Então, ele exerce todas as funções de atividade de enfermagem dentro da equipe de enfermagem. Só que o que é primativo do enfermeiro que só ele pode fazer? É a direção do órgão de enfermagem, chefia de serviços e de unidade de enfermagem. Então, sempre quando a gente tratar de direção de um órgão de enfermagem, direção de uma enfermaria, direção de uma unidade de enfermagem, essa direção, essa chefia é uma função, é uma atividade privativa do enfermeiro, tá? Planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços de assistência de enfermagem também é uma ação privativa do enfermeiro, né? Consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem, né? Sobre matéria de enfermagem, lembrem disso, é uma ação também privativa do enfermeiro. Consulta de enfermagem também é uma ação privativa do enfermeiro, essa consulta de enfermagem, ela ocorre dentro das unidades básicas de saúde, né? No caso dos pré-natais, PCCU, poeira e cultura, atendimento daquelas, acompanhamento de crianças, né? Essas consultas de enfermagem são dentro da equipe de enfermagem, é privativa do enfermeiro, tá? Prescrição da assistência de enfermagem, que é a sistematização que a gente vai ver na próxima... Uma dessas aulas a gente vai falar sobre essa sistematização de assistência de enfermagem. Essa prescrição da assistência de enfermagem, ela é uma função, ela cabe privativamente ao enfermeiro, mas a implementação, as ações, ela pode ser realizada por toda a equipe de enfermagem, mas a prescrição dessa assistência é feita pelo enfermeiro, tá? Cuidados diretos, voltando aqui a essas que eu falei antes. Então, sempre que eu falar sobre... Sempre que eu me referir à direção, a planejamento, a consultoria de enfermagem, essas ações voltadas para a equipe de enfermagem, sempre em relação à enfermagem, planejamento, direção, consultoria, auditoria, consulta de enfermagem, vai ser sempre uma ação que é privativa do enfermeiro, tá? Cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida. Então, assim, sempre que eu me deparar com uma situação grave, sempre que esse paciente, ele tiver em uma situação grave com risco de vida, o cuidado direto, né, tem que ser feito pelo enfermeiro. O técnico de enfermagem, a gente vai falar mais lá na frente, ele auxilia nesse cuidado, mas o cuidado direto tem que ser feito pelo enfermeiro, né? Então, lembre-se, pacientes graves com risco de vida, o cuidado direto é feito pelo enfermeiro com auxílio do técnico de enfermagem, tá bem? Outras ações privativas. Cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica, que exigem conhecimento de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas. Cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica é, por exemplo, passagem de sonda nasogástrica, passagem de sonda vesical de demora, deixa eu ver, catéter central, né? Alguns enfermeiros fazem essa capacitação de, pra passar a PIC, que a gente chama de PIC. Então, esses cuidados de enfermagem de maior complexidade, esses curativos grandes, curativos mais complexos, passagem de sondas, é feito, é um cuidado privativo do enfermeiro, dentro da equipe de enfermagem. Lembre-se que eu tô falando dentro da equipe de enfermagem, né? Porque o médico, ele também pode fazer a passagem da sonda nasogástrica, sonda vesical de demora. Mas, no âmbito da equipe de enfermagem, essas ações de maior complexidade técnica, é privativa do enfermeiro, tá? Assistência de enfermagem a gestante, parturiente e puérpera. Então, o enfermeiro faz essa assistência de enfermagem, né? No pré-natal, ele acompanha o parto normal, né? O parto de baixo risco, parto sem distócia, assistência, é o enfermeiro que acompanha. Ele faz essa assistência desde o pré-natal, dentro da sala de parto e no pós-parto. Também é uma ação privativa do enfermeiro. Acompanhamento da evolução e do trabalho de parto, né? Dentro do PPP, lá na sala de parto, quem faz esse acompanhamento e a evolução do trabalho de parto, também é o enfermeiro, né? É uma ação privativa do enfermeiro. Execução do parto sem distócia. Então, se esse parto ele tiver distócia, já não é uma ação privativa do enfermeiro, né? Já é um parto que vai ser feito pelo médico. Então, o enfermeiro, ele faz a execução do parto sem distócia. Prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública em rotina aprovada pela instituição de saúde. Essa prescrição de medicamentos, ela se aplica dentro do âmbito das ações básicas, dentro das unidades básicas de saúde, né? A gente é rendido por alguns programas. Pré-natal, PCCU, o enfermeiro, ele é habilitado para fazer prescrição de medicamentos estabelecidos especificamente por esses programas, tá? Então, é uma ação prescrição de medicamentos estabelecidos nesses programas de saúde pública, é uma ação privativa do enfermeiro, dentro da equipe de enfermagem, tá? Ficou claro? Aqui, enfermeiro obstetra e obstetriz. Incube ainda. Quando fala-se incube ainda, é porque o enfermeiro obstetra e a obstetriz, ele pode fazer todas essas ações aqui que o enfermeiro faz, né? Todas essas ações que são privativas do enfermeiro, ele faz. Só que ele ainda pode fazer o quê? Assistir assistência parturente ao parto normal, né? Igual o enfermeiro generalista. Só que o enfermeiro obstetra e o obstetriz, ele pode fazer ainda também a identificação das distócias obstétricas e ele pode tomar providência até a chegada do médico. Às vezes, não tem médico ali naquele plantão ou ele teve que sair por algum motivo. Então, essa tomada de decisão é feita pelo enfermeiro obstetra ou pela obstetriz, tá? Não pode ser feito pelo enfermeiro generalista, tá? Só pelo enfermeiro obstetra e a obstetriz. Lembre-se disso. E realização de episiotomia e episiorrafia e aplicação de anestesia local quando necessário. O enfermeiro generalista não pode fazer episiotomia e nem episiorrafia e muito menos aplicação de anestesia local. Ui, desculpa. O enfermeiro obstetra, ele pode fazer essa realização de episiotomia, né? Aqui é aquele corte ali na região entre a vagina e o ânus, na região perineal. Hoje em dia é tido como violência obstétrica, né? Então, não é tão utilizado assim mais, ainda bem. Mas, dentro da nossa lei, fala que o enfermeiro obstetra, ele pode fazer essa episiotomia aqui, esse corte, pra aumentar a passagem, né? E também a episiorrafia, que é costurar esse corte que foi feito. E pra que seja feita essa episiorrafia, é necessária anestesia local, né? Ser feita uma anestesia local. Então, o enfermeiro obstetra ou obstetriz, ele pode fazer episiotomia, episiorrafia, tá? Além de todas aquelas ações que o enfermeiro generalista podia fazer, ele ainda pode fazer essas três ações. Entrando aqui no técnico de enfermagem, que é o que compete a vocês. O técnico de enfermagem, ele exerce atividade de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar e participação no planejamento da assistência de enfermagem. Então, o que esse artigo 12 tá me dizendo? Que vocês, enquanto técnico de enfermagem, exercem atividade de nível médio, sim. E vocês podem fazer o quê? Podem orientar e acompanhar o trabalho do técnico de... Ou do técnico, não, do auxiliar de enfermagem, entendeu? Vocês podem fazer essa orientação, esse auxílio, porque quando a gente vai falar de competência técnica, é como se vocês tivessem mais competência técnica do que o auxiliar de enfermagem. Então, vocês podem fazer essa orientação e podem fazer esse trabalho em grau auxiliar. E vocês participam do planejamento da assistência de enfermagem. Vocês lembram? A gente vai estudar sobre SAI, mas... Vocês lembram que o enfermeiro, ele faz essa prescrição da assistência de enfermagem? Vocês podem participar desse planejamento, tá? Vocês podem falar, olha, o meu paciente tá com algum queixo, tá acontecendo isso, isso, isso. O que a gente pode fazer, entendeu? Então, vocês podem participar desse planejamento dessa assistência de enfermagem, ok? E cabe a vocês, especialmente, o quê? Participar da programação da assistência de enfermagem, né? Que é como o que foi falado, vocês podem participar desse planejamento da assistência. Executar ações assistenciais de enfermagem, exceto aquelas que são privativas do enfermeiro, né? Tudo que for... Todas aquelas ações que eram privativas do enfermeiro, o técnico de enfermagem não pode fazer, tá? Participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar. Então, como eu já falei, vocês podem orientar e supervisionar os auxiliares de enfermagem, tá? Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, né? Ver se o paciente... Acompanhar essa monitorização dos sinais vitais desse paciente. Executar ações de tratamento simples, então vocês podem realizar curativos simples. Prestar cuidados de higiene e conforto, que são o banho no leito, banho de aspersão. Vocês podem, cabe ao técnico de enfermagem fazer esses cuidados de higiene e conforto, tá? O técnico de enfermagem. Aqui a gente já entra, gente, porque a lei do exercício profissional de enfermagem, ela só traz algumas ações. Aí veio o decreto 94.906, que regulamenta essa lei do exercício. Então, ele traz mais funções, né? Do técnico de enfermagem. Por isso que eu resolvi trazer esse decreto também, porque aqui ele vai falar de mais ações que o técnico de enfermagem pode fazer, tá bom? Então, aqui entrando dentro desse decreto, o técnico de enfermagem, ele exerce as atividades auxiliares de nível médio técnico atribuídas à equipe de enfermagem, né? O que a gente já falou. Então, cabendo-lhe assistir o enfermeiro. Então, você acompanha o enfermeiro, você tá ali junto com o enfermeiro a todo momento, você tá ajudando. Você vai ajudar esse enfermeiro em quê? No planejamento, na programação, na orientação e supervisão das atividades de assistência de enfermagem. Então, você vai ajudar o enfermeiro, você vai tá ali com o enfermeiro a todo momento, tá? Você ajuda o enfermeiro nesse planejamento e nessa programação. Tá? Na prestação de cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave. Vocês lembram que pacientes em estado grave, a assistência direta era privativa do enfermeiro, né? Mas, vocês auxiliam nesse cuidado. Vocês vão assistir o enfermeiro e o enfermeiro tá prestando cuidado direto pra aquele paciente que está em estado grave. Mas, vocês podem auxiliar, entendeu? Vocês estão ali ajudando o enfermeiro, entendeu? Vocês assistem o enfermeiro na prevenção e controle das doenças transmissíveis, em geral, em programas de vigilância epidemiológica. Tá botado lá pra unidade básica. Então, vocês fazem, ajudam o enfermeiro nessas ações de prevenção, nessas ações de controle das doenças transmissíveis, dentro da unidade básica, né? Que é onde acontece essa promoção e prevenção de saúde. Então, vocês assistem o enfermeiro, auxiliam o enfermeiro também nessas funções. Na prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar. Porque a gente que presta, na verdade, vocês prestam, né? Ficam ali com o paciente prestando os cuidados. O enfermeiro fica ali direcionando, supervisionando, planejando e fazendo as ações privativas dele. Então, vocês também auxiliam nesse controle da prevenção da infecção hospitalar. Vocês que fazem assistência, o banho no leito, né? Medicação. Vocês que estão ali fazendo aquele trabalho mais braçal. Então, vocês entram nessa proposta de prevenção do controle da infecção hospitalar. Assiste o enfermeiro na prevenção e controle sistemático de danos físicos que possam ser causados a pacientes durante a assistência de enfermagem. Então, dentro das nossas responsabilidades de equipe de enfermagem, a gente tem que evitar que esse paciente tenha um dano físico. Então, vocês assistem isso. Vocês também fazem essa prevenção, esse controle sistemático dos danos físicos para esse paciente, né? O ideal é que a gente preste uma assistência de uma forma que esse paciente, ele saia curado e não que ele tenha mais um dano físico, tá bom? Então, aqui eu trouxe algumas questões, gente. Era basicamente isso, tá? Lembrem-se, o decreto, a lei, ele não traz aquelas coisas tipo a medicação, banho no leito. Ele traz uma coisa, sabe, mais geral para a gente entender o que pode ser feito e o que pode não ser feito. Mas vocês sabem que vocês fazem medicação, vocês fazem banho no leito, né? Até porque vocês aprendem isso no curso técnico de enfermagem. Vocês fazem essa assistência, né, completa do paciente, tá bom? Então, aqui eu trouxe duas questões para a gente analisar sobre a lei do exercício. Isso foi sobre a lei e sobre o decreto, né? Para a gente entender, para ver se ficou claro. No Brasil, através do decreto 94.406 de 87, de acordo com a lei do exercício profissional de enfermagem, que dispõe sobre exercício da enfermagem, A equipe de enfermagem se orienta com quanto à legitimação da sua ação de saúde. Analise as proposições abaixo e depois responda a questão, tendo como base as atribuições compatíveis com o exercício profissional do técnico de enfermagem. Tá? Essas questões são sobre as ações do técnico de enfermagem. Então, vamos ler as alternativas e ver quais são as atribuições do técnico de enfermagem. Preparo e administração de medicamentos na prática clínica de enfermagem desde que soube a supervisão dos enfermeiros. Sim, não é? O enfermeiro, ele faz essa supervisão da equipe de enfermagem, da equipe de enfermagem como um todo. Então, preparo e administração de medicamentos na prática clínica de enfermagem é uma ação do técnico de enfermagem, desde que soube a supervisão do enfermeiro. Tá correto essa alternativa. Atividades auxiliares de nível médio técnico, atribuídas à equipe de enfermagem, cabendo-lhe ações de assistência ao enfermeiro e integração com a equipe de saúde. Também é uma ação do técnico de enfermagem. Vocês fazem atividades auxiliares de nível médio e técnico, atribuídas à equipe de enfermagem, cabendo-lhe ações de assistência ao enfermeiro. Vocês não assistem o enfermeiro? Vocês auxiliam o enfermeiro nos procedimentos, nas condutas ali da rotina do plantão. Então, cabem a vocês assistir o enfermeiro, sim, e integrar a equipe de saúde. Correto? Alternativa 2 também tá correta. Funções de direção de órgão de enfermagem em instituições de saúde em que não existe enfermeiro. Não, gente. O decreto e nem a lei do exercício profissional, ela não traz que o técnico de enfermagem faz essa função de direção. Sempre quando a gente falar de direção, né, de planejamento, de programação, vai ser sempre direcionado ao enfermeiro, tá? Então, essa alternativa 3 aqui tá errada. Não é uma função do técnico de enfermagem fazer essa direção do órgão de enfermagem, nem que não existe enfermeiro. Pra ter um técnico de enfermagem, necessariamente vai ter que ter um enfermeiro, porque o enfermeiro tem que supervisionar o trabalho do técnico, do auxiliar também, né, da equipe de enfermagem como um todo. E realização de consultas de enfermagem. Também não é uma ação do técnico de enfermagem, né? A realização de consultas de enfermagem é feita pelo enfermeiro, privativamente, no âmbito da equipe de enfermagem. Então, alternativa 1 e alternativa 2 estão corretas. Alternativa 3 e 4 não estão corretas, tá bom? Então, outra questão aqui. O decreto 94.406, que regulamenta o exercício da enfermagem no Brasil, entre outros preceitos, estabelece as atribuições do técnico de enfermagem como atividades auxiliares de nível médio técnico atribuídos à equipe de enfermagem. Sim. De acordo com o artigo 13 do decreto da lei, supra citado, o técnico de enfermagem exerce as atividades profissionais de que forma, né? De forma livre e autônoma? Somente sob a supervisão, orientação e direção do médico? Sob a supervisão e orientação de qualquer profissional de enfermagem? Sob a supervisão, orientação e direção do enfermeiro? Ou sob a supervisão, orientação e direção do enfermeiro ou do médico, tá? Como que acontecem essas atividades profissionais do técnico de enfermagem? E a gente tem que tomar como base o decreto, gente. Então, o decreto, ele regulamenta a assistência de enfermagem e ele... Não é que o técnico de enfermagem não vá realizar as suas práticas, as suas atividades profissionais de forma livre e autônoma. Ele é livre, né? A assistência de enfermagem, do técnico de enfermagem, é livre e autônoma, só que com supervisão do enfermeiro. Então, o decreto, ele não traz isso, tá? De acordo com o decreto. Não tem-se, né? Tem-se que a enfermagem é realizada de forma livre, né? Capacidade técnica, científica. Mas o decreto não traz isso, tá? Não traz especificamente de forma livre e autônoma. Então, essa alternativa está errada. Somente sob a supervisão, orientação e direção do médico. Não, né, gente? Não tem nada a ver. Essa supervisão e orientação e direção do trabalho do técnico de enfermagem não é feita pelo médico, tá? Sob a supervisão e orientação de qualquer profissional de saúde. Não, não é qualquer profissional de saúde que vai orientar, supervisionar a equipe técnica de enfermagem. Sob a supervisão, orientação e direção do enfermeiro. Isso, essa é a resposta correta. As atividades de enfermagem que são exercidas, são supervisionadas pelo enfermeiro, especificamente, privativamente. Ou sob a supervisão, orientação e direção do enfermeiro ou do médico. Não, só sob a supervisão do enfermeiro, tá bom? Então, era isso. Nossa aula de hoje era bem rapidinho.